O Clube do Bosque, localizado em um dos espaços mais nobres de Americana, se destaca pela beleza natural e a ampla variedade em opções de lazer e esporte oferecidas aos seus associados. A nova diretoria reinaugurou a academia totalmente repaginada. E tem mais, com equipamentos top de linha. A Academia, que era uma etapa, tem muitas novidades vindo por aí, né? Olha, planos nós temos bastante, né? Nós revitalizamos o salão, você já esteve lá, mostrou. Agora a academia, que realmente está uma academia digna do Clube do Bosque, né? E nós temos ideias de fazer mais coisas no clube, né? Outra coisa importante de falar é que o ano que vem o clube faz 50 anos, o Clube do Bosque. Então nós estamos preparando um evento digno da data e da grandeza e da beleza do clube. Então vamos fazer um jantar dançante, provavelmente maio ou junho do ano que vem, para comemorar com dignidade e com muita alegria esse aniversário do clube. A diretoria está querendo revitalizar o clube, que é para o usuário voltar a frequentar. O clube esteve, não vamos dizer abandonado, mas precisando de muita coisa. Então a gente está tentando revitalizar, então está tentando colocar o que tem de moderno hoje, o equipamento é todo profissional e eu acho que o associado vai se satisfazer e vai muita gente que não frequentava mais a academia, vai retornar para a academia hoje. O propósito nosso, como eu já tenho dito, é trabalhar, é revitalizar o nosso clube, resgatar o valor que ele sempre teve e que ultimamente ele estava deixando a desejar. Então essa academia que teve um esmero trabalho aí do nosso diretor de esporte e chegar nessa grandeza, ratifica esse propósito da nossa diretoria, trazendo esse espaço maravilhoso que vai proporcionar saúde e bem-estar para o nosso associado. Foi uma iniciativa da diretoria e fez muito bem, porque todo mundo gosta de frequentar essa academia. Para mim, além da ginástica, que faz bem para a saúde, para o corpo, o relacionamento social me faz muito bem. Isso é melhor do que terapia. E é por isso que eu venho de manhã e à noite aqui. A repaginada foi assim, mil por cento melhor do que era. Ficou muito bom, muito bom. Eles tiveram muito bom gosto. Os aparelhos de primeira, muito bom, eles estão de parabéns. Merecem, e a gente merece esse espaço, né? Nós, sócios do clube, que frequentamos assim, temos que só dar parabéns aos diretores que fizeram isso. O Clube do Bosque faz parte da minha vida. Eu tenho um amor, porque o meu marido foi sócio fundador da época da negociação do terreno. Então, é um amor antigo. E eu estou feliz com essa evolução. E já para me dizer, a diretoria, porque foram corajosos e está top. O Clube do Bosque faz parte da minha vida. E eu estou feliz com essa evolução.